Tantos sonhos, tantos planos, tanta vontade de viver Tudo que te prometi ainda está de pé Ainda te espero em frente ao portão Pra de novo te entregar meu coração E junto a você escrever uma nova história e dessa vez sem fim Pode ser que esteja sonhando demais Mas só você me traz a paz Ninguém no mundo faz o amor que a gente faz Me diz se alguém já te fez tão feliz Nem só de flores se constrói um jardim Espinhos brotam tanto em você quanto em mim Mas nada que nos faça desistir O pior é deixar tudo acabar assim Então me diz que vai tentar me entender Tô precisando ouvir você dizer que pensa em mim Quem dera, quero ver você dizer Te amo, ainda espero por você Foi de verdade todo o amor que a gente fez Sentei saudade do carinho que te dei Quem dera, vou ver você voltar pra mim Te amo, não posso acreditar no fim Foi de verdade todo o amor que a gente fez Sentei saudade do carinho que te dei Porque Deus uniu o homem e não pode separar Então se me quiser onde estiver Eu vou estar Vou estar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau